é isso aí rapaziada preparando aquele cafezinho aqui ó a água já tá fervendo ali fazer aquele cafezinho voltar lá para a barraca arrumar bagunça que daqui a pouco é hora de partir para o paraguai o povo ainda está dormindo amanheceu aqui no campo internacional de foco do sul o povo todo dormindo nós estamos acordados aproveitar bem o dia a noite foi tranquila nem friozinho vamos lá fazer o cafezinho e já já a gente tá na pista bom dia rapaziada tô aqui ó sentadinha aqui na varanda de casa tomando um cafezinho esperando o dia acabar de amanhecer para poder começar a agir a vida é isso aí e a moto catali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É muito grande, galera, muito grande. A gente se perde aqui dentro. Vamos nessa. Agora atravessar de volta. Aqui tem muita coisa, muito preço bacana. Mas, como estamos em viagem, não podemos gastar muito. Eu não esqueci de segurar a onda. O que eu mais precisava era a água só. E agora, vamos voltar. Agora é enfrentar essa fila de volta. Paralho do Brasil. Vamos ver se vamos ser parado ali na Receita Federal. Como eu falei, eu comprei a câmera. Virou nove. E... Agora vamos atravessar de volta, né? Paraguai para trás. Voltamos para o Brasil. Aí vamos ver se a gente faz o passeio das cataratas. E amanhã, quem sabe, atravessar a ponte para a Argentina. E lá está ele. Paraguai. Shopping China, Shopping Paris. Shopping Paris. E aí vai. Está a ponte da amizade. Estamos quase chegando do lado brasileiro. Vamos ver se eu vou ser parado ali pela Receita Federal. Espero que não. Mas vamos ver. Estamos quase chegando aqui do outro lado. Pegamos do lado brasileiro. Passei ali pela Receita Federal. Não me pararam. Mas eu comprei também 300 dólares, né? 270 dólares. Está dentro da cota. Acho que pode comprar até 500 dólares. Então mesmo que me parasse, mostraria a nota fiscal e está tudo certo. E é isso. Agora é atravessar aqui, pegar a motoca e seguir para o camping. E depois ver o passeio lá nas cataratas. Vamos nessa. Isso aí, pessoal. Já compramos o nosso almoço aqui, ó. Comida caseira da Dona Dirce. 10 reais por prato. Agora vou levá-la para o camping. Vou ameaçar. Descansar um pouquinho. E depois vamos ver se conseguimos fazer o passeio lá das cataratas. Pessoal, parei aqui na Dornelis Moto. Pensa no canibalismo de moto. Tem ali. Eu tenho que ver. Muita moto desmontada. Consegui a molinha do descanso. Que tinha perdido. Paguei 10 reais. O coroa colocou para mim. Agora está no jeito. Menos um BO. Agora a foto só resolveu o BOzinho da Embraider. Mas e se eu resolvo mais para trás? Mais para frente? Chegando de volta aqui no camping, agora vamos almoçar. Vamos dar um confere na câmera se está funcionando, se notar. E depois vamos curtir o passeio lá nas cataratas. Está chatinho, direitinho. Está na direita. Ah, consegui botar a barraca debaixo da sombra. Está aqui em chão. E é isso aí, rapaziada. Aqui está ela. A Hero 9. Tão sonhada, tão aguardada. Vamos fazer o... Vou abrir a caixa aqui agora. Vamos ver se consigo fazer um testezinho nela. Ver se está tudo funcionando direitinho. Se não tiver, vou ter que voltar lá no Paraguai para trocar. Tomara que esteja tudo certo. Agora que não tenha nada... Nada errado, né? Se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Então foi isso que veio, pessoal. A câmera, o suporte de pôr no capacete, a bateria, o carregador, só o cabo, né? USB tipo C. A casezinha e esse manualzinho aqui. Não veio mais nada. Mas a casezinha é bem resistente. Material muito bom. Gostei bastante, né? Agora é... Vou testar para ver o que a gente consegue. Se vai funcionar. E olha aí a quentinha da tia Dirce. Recheada, hein? Por R$10,00. É comida para caramba. Dá para almoçar e jantar. Ainda vem com um docinho ainda de brinde. Quer mais o quê? Bora. Matar o que está nos matando. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui. Estou tentando a sua obra. E olha aí a que está nos matando. Obrigado,quete. Oh, a exemplo. Links lo que está. specula é assim. Vamos.